ah ah vem cá olha aqui bebê olha aqui lá bebê vamos andar anda vem vai bebê vem agora de peguiça vem 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 Que irmãsinha, eu te olho ninho Que a mãe Que a mãe Como é que eu escuto a irmã, olha A irmã é assim Aqui é o outro O outro Tá, tá e se negra... Tá, tá e se negra... Tá e se negra... Mano?